Jornada de autoconhecimento 73 Ao longo da série, Gianni explorou suas próprias ambições e desejos, mostrando uma jornada de crescimento pessoal e impacto na carreira de Barbara Eden 74. Barbara Eden é frequentemente associada a Gianni, e sua performance, como a personagem é lembrada com carinho desafios técnicos 75. A criação dos efeitos visuais, como objetos flutuantes, exigia um trabalho cuidadoso nos bastidores episódios baseados em erros 76. Muitos episódios eram centrados em situações que surgiam.